E não têm em razão aqueles que acham que é uma atribuição de Portugal explicar aos angolanos como é que eles devem ser angolanos. Lamento dizer, esse tempo passou quando o Império caiu. E, portanto, minhas amigas e meus amigos, concentremos-nos no essencial. Se Portugal não tiver uma boa relação com Angola, Angola, chineses, turcos, franceses, italianos, ingleses, espanhóis, vão tomar as posições que Portugal tem em Angola. Estão lá muitas empresas, estão lá muitos compatriotas, há muitas exportadoras para quem o mercado angolano é relevante, sobretudo em momentos onde há problemas. Pagamentos, expatriação de visas, muito sérios para tratar e ajudar de uma forma construtiva entre os dois Estados. A isto eu vou preferir uma agenda puramente retórica. Quem sabe o futuro dos angolanos são os angolanos. Respeitemos isso.